Música Bom pessoal, pra começar a nossa receitinha é bem simples, aqui eu já tenho uma panela, vou ligar o fogo Coloca duas caixinhas de creme de leite, no total são 400 gramas E coloca também 200 gramas de chocolate ao leite Agora é só misturar bem até derreter Quem preferir também pode fazer esse processo no micro-ondas, tá? Música 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 Prontinho pessoal, já terminou de derreter o chocolate Ó, ficou uma maravilha de creme Agora é só transferir pra uma travessa É super fácil, o cheirinho aqui tá maravilhoso, tá pessoal? A sobremesa mais fácil que vocês vão fazer na vida de vocês, tá? Música Quem preferir também pode fazer no micro-ondas, tá pessoal? Música Música Espalha bem Música E leva lá na geladeira durante uma hora ou até que você perceba que já ficou firminho Aí depois eu volto pra finalizar com vocês Música Bom pessoal, nossa sobremesa de chocolate com apenas dois ingredientes já ficou pronta Agora eu vou tirar um pedaço dessa maravilha pra vocês tá vendo bem de partinho Música Olha só isso pessoal, fica bem firminha, vale super a pena fazer na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final, espero que vocês tenham gostado Música